olá olá gente aqui é a Kel e só começando mais um vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like agora eu estou aqui para vocês o react do episódio 7 de Buddy Daddy's e vamos começar ah vai terminar aquela cena pós crédito do último episódio, cara, o que será que é ela? será que ela é a ex-mulher do Kazuki? será que é? será que ela era parceira dele igual a ureia agora? que fofa eita eita, nossa esconder isso acontece oia, oia, mau sinal em eee, calma olha é mau sinal aí olha se ela tivesse ido até o guarda-chuva, mano ah ficou triste a época de chuva? ah, eu gosto de chuvinha mas tem realmente pessoas que passaram por coisas ruins e estava chovendo entrou molhando tudo ah o joguinho dele é 3D eita tão bonitinho ai, molhar meio é fogo, hein esse site onde eu estou vendo, gente a legenda, quando eles postam muito rápido, não é muito certinho, sabe? então se vocês veem alguma legenda errada, eu também estou vendo aqui que as vezes onde eu assisto não posta muito rápido, então eu vou no primeiro site que posta rápido o joguinho né, 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 o que é o joguinho? o joguinho? o joguinho? o joguinho? o joguinho é tão fofa óbvio, o joguinho o joguinho o joguinho ele não vai ouvir com esse fone ah, toalha kit de costura eee, eu acho que ela era o namorado dele eu acho que ela não é possível ele tem uma foto com ela, é ela, não é? oh, meu Deus ela é muito apegadora aí, né? é mesmo, Kazuki basicamente pediu sozinho é só isso que ele me faz Podia não Será que ela é só o ex dele mesmo? Aquelas meninas do primeiro episódio Elas só fazem tirar dinheiro dele Claro, ele tem uma filha agora Se você vira a legenda, eu botou namorado, não namorada Faça o outro feliz As coisas que ele fica se repetindo na cabeça dele Mano, o Rei devia estar com ela nesse momento Ai meu Deus, a carinha É a menina É a Karen Mano, claramente uma cópia da Amazon Vocês viram? Mano, eu acho que é A marca da caixa Tomate? Tomate Ai Tá o pai, tá o filho Meu Deus, parece duas crianças Uma é, mas o Rei, né? Bota no ladinho do prato Eu também poderia Amo doce Ele tem que cuidar de duas crianças Acabou a paciência Ah, pensei que ele jogou quem é pra cuidar deles, né? Ah, você tá bravo? Assistente Ai Ele dorme mesmo na banheira, mano Ela não comeu Vai, você Tudo é um casuque mesmo, meu Deus Ah, agora eu quero ver O Rei vai ter que aprender a cuidar dela Na casa Isso vai ser bom pra ele, então Ele sabe? Ele sabe fazer comida, será? Será que o meu Deus Ele só vai dar besteira pra que o menino comer Só vão comer besteira Aí depois eu vou sentir saudade da comida do Kazuki Meu pai Ah, tem a lista daquela pessoa levar Boa Meu Deus, ele só tá atacando roupa De jeito que Droga Droga É mesmo O menino não pode ficar doente assim Realmente Mas ela é criancinha Agora ele tem responsabilidades Cunhada? Eita, então Ele era namorado Então realmente Acho que a mulher dele morreu Eita, não li Passou quanto tempo? Droga Passou muito rápido Ela é cunhada dele Então ela perdeu a irmã E o sobrinho Pelo que eu já entendi O Kazuki ia ter um filho com essa mulher, não é? Que a mulher dele que morreu Eu acho que morreu Ai, as teorias Ele tá tentando evitar os pensamentos Nossa, eu tô fechado Não tinha aula hoje, será? Ai, é fim de semana Ai, meu pai Ai, não vai ele perder dinheiro Olha Voltou à vida antiga Só menos por um tempo É, Eri, agora tu vai Quando o Kazuki voltar Vai ajudar ele Olha pra isso Que galinha Meu pai Separa os pobres Pizza Pobre de sushi Ai, meu Eu amo pizza Ah Ai, meu Deus Vegetais Bota a batata frita Ai É, batata é vegetal Nossa, ele se diverti Olha, Bebo Se divertiu tanto que Ai, tá aqui Vai falar da Miri Ixi Vai ter briga Ai Ai Ai, meu pai Não, Kazuki Não, por favor Ai Miri é tudinho Ela não sacou o cabelo Ai Ai Meu pai Falei que ele ia apanhar Do nada Sujou dois caras Mas Ai, meu Deus É Jura Mas você não sabe lutar Querido Será que um dia A mãe da Miri Vai voltar atrás dela Ah É a irmã Eu acho que Da mulher dele Que morreu Dá pra entender Que ele perdeu uma mulher Então Da mulher dele Aparentemente Tava grávida Então Aí Ela encontra ele E ele tá assim Ixi Ixi Será que A irmã dela cuidava dela Aí depois que a irmã dela morreu Ele se sentiu na responsabilidade De cuidar Oh Eu acho que ele tava dirigindo Aí foi um acidente de carro Aí ele se culpa Ah Foi por causa do trabalho dele? Ah Mano Será que ele era policial? Nossa Ele era mais novinho Parece que eu conseguia deixar ele mais novinho A sobrinha era dela Mano Me arrepia toda O que que foi isso? Aconteceu um acidente de carro É por isso que ele se culpa Mas não foi culpa dele O menino O cara que Aí ele se culpa Tipo Eu arrastei o cara pra lá E o cara acabou Não Não foi culpa dele Nossa Olha como ela foi que ela morreu Mano Ele Tava doente A chuva que ela tomou Ele não tava Mano Eu não acredito Que ela morreu daquele jeito Por que ele não levou a menina ainda pro hospital? Tá pega Aí eu ainda tô com a mente em outro lugar Mas calma Tenho que focar aqui Tava com a mente lá O que aconteceu? Não é recomendado pra criança Menor de 12 Ela quer o caso Isso Agora Jura? Ai Ai Oh meu deus Não foi Passou Ai Ai Ele foi atrás do que eu Fala menos Ele soube aonde Me pedir ajuda Fala menos Agora Como que ele não saiu Onde é o hospital Na cidade dele? Ai Meu deus Que isso Ai Como ele conheceu Ela Foi um dia de chuva Também Mano Tô me arrepiando toda Será que passou um ano Do acontecido? Eu ainda Eu não consegui ler o tempo Que passou Acho que foi um ano Não foi? Será que tá fazendo um ano? Hum Isso é triste mesmo Eu lembro de todos os momentos felizes com ela Cinco anos Tá pega Mudaram o que? Menino Ela não vai Lembra dos momentos felizes Olha o momento ruim Nem foi isso que Passou o momento ruim Oh Oh Legal Deu orgulho pra ela. Aê. Ah, filho de um parente. É grande coisa sim. É uma criancinha. Ah, o sol! Ai! Ai, episódio bonito. A gente descobriu o que aconteceu com a mulher dele. O que aconteceu com a mulher dele? Oh! Ele lembrando o que tem agora. Olha a casa, a bagunça. Ah, ele vai descobrir que ela tá doente. Será que ele vai ficar se culpando? Olha o tamanho do bracinho. Ah, até que ele se dedicou também muito a ela. Então tudo bem. O Rei se dedicou bastante tanto a ela que ele nem pensou em arrumar a casa. Acho que isso aprende com o tempo, né? Oh, eles que fiozinharam pro Kazoo aqui. Ai, meu Deus. Ele não gostou? Ai, meu Deus. Ele não gostou? Ai, que lindo! E aí? visou-lhe Ahhhh Olha a fonction Olha ainda que aparelha tem Brasil com a minha casa. Any time dec killing it? Da história do Kazuki, ele tinha um esposo e ela tinha uma irmãzinha, aparentemente Acho que essa irmã dela, Karen, era menorzinha quando ela morreu Não mostrou, mas pelo que eu tenho a entender assim, eu acho que ela era mais nova O Kazuki, eu não sei se ele trabalhava como policial ou se ele já fazia essas missões dele de assassino, né? Não sei, mas ele tava atrás de um cara e esse cara conseguiu escapar dele, pegou um carro Foi na jato, na avenida, só que ele bateu o carro E quando ele bateu, aconteceu uma explosão, só que quem tava perto dessa explosão? A mulher do Kazuki E aparentemente ela tava grávida e teve a explosão e acertou ela E ele ficou se culpando por isso E se culpou tanto que ele também ficou mandando dinheiro pra irmãzinha dela, né? E ela não aceitou, ele falou, não, eu não quero o seu dinheiro Nunca aceitou o dinheiro O que será que ele vai fazer agora? Que o dinheiro agora vai ficar pra ele, né? Já que a Karen não aceitou o dinheiro, ele pode usar esse dinheiro pra Miri, né? Pra cuidar da Miri E enfim, ele se culpava muito Só que a Karen falou Nossa, você só lembra da minha irmã das coisas tristes? Por que você lembra dela feliz, sabe? Porque eu não tenho memórias boas dela Por que você só pensa nas coisas ruins? Então, aí ele já lembrou da Miri, o que ele tem agora, sabe? É muito fofo E ele também ensinou a lição por aí Ele teve que passar esse momento sozinho Aí ele falou, não, não tô sendo empregado de vocês Você vai cuidar da Miri agora E eu vou passar esse meu tempinho sozinho Que eu preciso, né? Ainda mais nessa época do ano, aparentemente É porque a chuvosa faz ele lembrar desse dia Do dia do acidente Aí o Rei, aparentemente, aprendeu Não muito, ele aprendeu a parte mais Acho que focar mais na Miri Ele até tentou cozinhar Mas a casa ficou uma bagunça só, né? Deu muita besteira pra Miri Mas até o Kazuki falou que ele até esperava isso Ele olhou a cara e falou Eu esperava isso Aqui tem a frente que vocês me matanarem Um beijo, fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo